Primeiro encontro de bandas e coletivos do DF em torno da Presentations Underground para alunos de sucesso e entrevista exclusiva com a banda Strike. Tudo isso e muito mais agora no Vida Candanga. Salve, salve galera! Está no ar o programa Vida Candanga Live. E para começar vamos falar do primeiro encontro de bandas e coletivos do DF em torno que aconteceu lá no Museu da República. E a nossa repórter Larissa Cruz traz mais informações. Olha só! A gente veio ali, fechou os olhos e produziu isso. A gente percebeu onde é que vai se dar essas conversas aí justamente para a gente tentar despropatizar a cultura. A intenção, acho importante, é a gente estar participando desse foro. Agora vamos, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E quem se apresentou de graça na Torre de TV foi a banda Paralãos do Sucesso. E a nossa repórter, Bibiana Rockstrand, foi lá para trazer os melhores momentos que vocês conferem agora. Eu sou tantas marcas que já fazem tarde do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu sou tantas marcas que já fazem tarde do que eu sou agora. Mais uma vez o Bita Cadáver mostrando pra você o melhor da cultura brasileira. Eu sou tantas marcas que já fazem tarde do que eu sou agora. Eu sou tantas marcas que já fazem tarde do que eu sou agora. Eu sou tantas marcas que já fazem tarde do que eu sou agora. Eu sou tantas marcas que já fazem tarde do que eu sou agora. Por mais que eu sou tantas marcas que já fazem tarde do que eu sou agora. Eu sou tantas marcas que já fazem tarde do que eu sou agora. A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana se cantou com o pé Todo dia O sal da manhã vem e me desafia Traz o sonho pro mundo quem já não queria Fala fritas da bichis Fala fritas da bichis Fala fritas da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos no cartão postal Com os punhos fechados da vida real Encega oportunidades, mostra facilidade Mas a arte é de viver, tá velho? Já não precisamos, vai em ver Arme de quê? Diz na mão, diz no pé, brasileira Rodas de sal, tropas de dó Uma brasileira Uma forma inteira Eu, eu, eu Não deixe mais, sombra com a base Com a lequeira Com a taxa, sim, 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 sim Eu, 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 eu Três, eu Coraz de sal, tá velho? Eu, 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 eu Estou em um, uma Deixe, eu, 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 eu Nada demais, nada talvez, uma leve real, uma prazinha de senda real. Quando eu penso no meu futuro, eu penso grande. Eu penso em uma grandiosa e moderna estrutura de ensino, com cursos superiores totalmente voltados não só à minha realidade, mas principalmente à minha realização profissional. Pense grande, faça a Unieuro, um centro universitário do tamanho dos seus sonhos. Quer saber mais? Acesse www.unieuro.edu.br. Quer saber tudo? Vem para a Unieuro.